O rei Uzias começou a reinar aos 16 anos de idade. E reinou por 52 anos. E durante esse período, ele foi um bom rei. A Bíblia diz que ele andou nos caminhos do Senhor. Ele tem muitas características. Ele fortaleceu o exército de Judá. Ele fortaleceu o sistema econômico. Diz a Bíblia que ele era amigo da agricultura. Ele tinha muito gado, cavou muitas cisternas. Ele também fortaleceu o seu exército. Ele tinha um exército de 307 mil pessoas. Tinha 2.600 homens hábeis. Homens corajosos. Os valentes do seu reino. Porém, entretanto, sempre acontece alguma coisa aí, né? Que acaba desviando. Uma palavrinha chamada orgulho. Orgulho. Veja, lá no livro de 2 Clônicas, capítulo 26, versículo 16, nós encontramos o seguinte. Entretanto, depois que Uzias se tornou próspero, o seu orgulho provocou a sua queda. Ele foi infiel ao Senhor, ao seu Deus, e entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Não era a função dele queimar incenso. Essa era a função do sacerdote. Ao entrar no templo, queimar o incenso. Mas, no entanto, ele estava tão cheio de orgulho em seu coração, que ele achava-se no direito de fazer essa função. Ele entrou no templo, quis queimar. E veja, os sacerdotes entraram, 85 sacerdotes entraram e impediram ele de queimar incenso. Ele ficou muito irado, muito bravo. E, no mesmo instante, ele foi acometido de uma doença da lepra. E, agora, ele teve que ir para outro lugar, longe dos seus familiares, longe dos seus amigos. Viver numa outra casa, separado de tudo e de todos, como consequência do seu pecado. Agora, o rei havia morrido. Morreu sozinho. Esse homem que tantas vezes defendeu Israel. Esse homem que, muitas vezes, com unhas e dentes, defendeu seu povo. Ele havia morrido. Agora, quem poderia defender o seu povo? O povo estava abatido. E, agora, Deus, ele vem, nesse texto de Isaías 6, versículo 1, mostrar para Isaías que Deus está no controle de todas as coisas. Veja, meu querido irmão, minha querida irmã. No momento de crise, Deus sempre se mostra. No momento de crise, Deus sempre aparece e mostra que Ele está no comando de todas as coisas. Você já passou por alguma situação complicada? Algum momento difícil na sua vida? Deus, Ele vem e mostra sempre que Ele é o Senhor de todas as coisas. Ele é o nosso Criador, o Deus Todo-Poderoso. Nesse momento, Isaías precisava de uma mensagem poderosa vinda do céu. Isaías teve uma visão. A visão de Deus no templo, enchendo todo o lugar. No momento de crise, onde o rei havia morrido. Agora, Isaías recebe essa visão, mostrando que Deus está no comando de todas as coisas. A história de Osías nos ensina muitas coisas. Primeiro, o orgulho. Esse orgulho, queridos, acaba nos atrapalhando muito a nossa vida. No livro de Provérbios, capítulo 16, versículo 18, diz que a soberba precede a ruína e o orgulho a queda. Jesus, Ele nos orientou lá no Sermão do Monte, em Mateus, capítulo 5, Ele falou que é bem-aventurado aquele que é humilde. Veja só, dá no Senhor um coração humilde. Essa deve ser uma oração que devemos fazer a cada dia para com Deus. Tirar todo o sentimento de orgulho que haja, talvez, em nosso coração. E assim, nós possamos andar fielmente, humildemente, diante do Senhor. Essa é a minha oração para mim e para você. Vamos orar? Querido e amado Deus, nos ensine, Senhor Deus, a sermos humildes. Tire qualquer sentimento, Senhor Deus, que nos leve a termos orgulho de algo. Sabemos, Senhor Deus, que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso. O Deus que pode todas as coisas, Senhor. Dirija nossa vida, nos ensine, Senhor Deus, a depender mais de Ti e menos de nós. Nos abençoe, dá-nos um bom dia na sua companhia. Em nome de Jesus. Amém.